Olá, esta minha fala antecede esse último debate que será hoje, 28 de outubro, entre os candidatos presidenciais na Globo. O que percebo é que, ao lado das trocas de gentilezas entre ambos ao longo do tempo e, por extensão, suas equipes de apoio, isso acabou por ampliar as tendências partidárias num ponto de tão alta voltagem que aconteceu o inevitável nessa punição de temperatura e pressão, a participação do povo e o rompimento das relações equilibradas entre as pessoas com tendência a esses dois polos e num tal grau que julgo que não há mais volta. É triste ver isso. Esse fenômeno social pode ser explicado pela personificação de tendências no padrão de comportamento típico a cada grupo, em particular. Elas são antípodas. Isso gera aversões naturais, que transcende o racional, pois parece despertar aquele pilotinho automático acomodado lá embaixo no sistema límbico, que detona aquele gatilho de confronto pela sobrevivência do mundo ideal, pessoal. poder-se-ia dar o nome de conscientização coletiva por determinada interpretação das relações sociais. Então, como acontece nos Estados Unidos, onde a dicotomia entre democratas e republicanos tem uma tonalidade nítida em seu chamamento àqueles que se satisfazem com suas propostas e interpretações sociais. Claro, há uma diferença abissal nesse comportamento de lá e o nosso político daqui, no Brasil, onde as agremiações pulverizadas fundamentam-se apenas em interesses de grupeiros que se unem para atacar e dividir as migalhas do butim que o poder permite. Falar em conteúdo programático é um eufemismo para uma carta detalhada de interesses vários, mas que não escondem a verdadeira face. Tudo igual. Por isso esse pula-pula de uma agremiação para outra sem qualquer pudor ou vergonha. Eu nunca tinha visto uma polaridade tão intensa como hoje, que extrapolou da ala política para o dia-a-dia das pessoas comuns que, de repente, assumem tal grau de identidade que assusta e que vestem a camisa de uma maneira inusitada, cujo início é relativamente recente, não mais que cinco anos, cujo estopim gerou uma reação coletiva contra a corrupção sistêmica que linava as estruturas sociais. Será preciso desenhar isso para entender? Não sei qual vai ser o resultado dessas eleições. Não sei. O que sei é que o Brasil mudou. De uma forma clara e abrigando pessoas com duas caras diametralmente opostas, com cores diferentes, conduta e moralidade diferentes. Mas, infelizmente, não representa o quadro completo, pois resta um terço da patuleia que não está nem aí e que tende com uma biruta do aeroporto para onde vai a direção do vento. Mas esses não contam, não? Na verdade, é preciso abstrair a figura humana desses dois candidatos. Não representam nada mais que a cara visível e menor. Eu diria até microscópica. Dessa gigantesca estrutura interpretativa das relações humanas, sociais, econômicas, culturais, religiosas, filosóficas e com ideologia a permear e conduzir toda a estrutura social da nação. Um destaque nisso tudo, acho que deveria nortear o posicionamento, é munir-se de bom senso, sugerido pela ciência. Isto é, um rigoroso escrutínio dos resultados alcançados pelas ideologias no decorrer da história. Do exemplo dos países que a abrigaram. É tão simples, não? Forte abraço a todos e que Deus abençoe o nosso país. Até mais.